A Mype Cards é um site onde você pode comprar suas cartas de forma segura. Compare preços de diversas lojas e vendedores e escolha o melhor para você. Você também pode vender as suas cartas de forma segura e sacar o dinheiro da sua venda quando quiser. Na Mype Cards você encontra Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games. Acesse o link na descrição e saiba mais. Alguns monstros de Yu-Gi-Oh! são chamados de No Effect Monstres, ou seja, um monstro sem efeito. Isso inclui todos os monstros normal, os monstros pêndulo normal, monstros ficha e monstros gêmeos enquanto são tratados como monstros normais. E existem certas cartas de ritual fusão sincro exid link que não tem efeito. Nesse vídeo vamos conhecer todos os monstros rituais clássicos de Yu-Gi-Oh! que não tem efeito. Vocês sabem que eu gosto muito de ritual, então eu vou começar com a invocação ritual. Se vocês querem ver outros monstros que não tem efeito de outras invocações do extra deck, deixe aí o seu comentário. Hoje vamos ver vários monstros clássicos de Yu-Gi-Oh! E deixe seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Agora sim, bora pro vídeo! O primeiro e mais popular deles deve ser o Mago do Caio das Trevas, que é um monstro ritual de nível 8 com 2.800 de ataque e 2.600 de defesa, que precisa do ritual da magia negra para ser invocado. Esse monstro recebeu várias versões durante o tempo que eu já te mostrei aqui no canal. Eu vou deixar nos cards e no final desse para você assistir depois. Outro monstro do Yu-Gi que recebeu várias versões durante o tempo, foi o Soldado do Lustro Negro, que originalmente era um monstro de nível 8 com 3 de ataque e 2.500 de defesa, que podia ser invocado por invocação ritual com o ritual do lustro negro. Eu também já fiz um vídeo sobre as suas versões aqui no canal. Assiste lá depois. Agora vamos falar de alguns rituais que provavelmente você só viu no Forbidden Memories, de tão antigos que são. Como por exemplo, Chakra, que é um monstro demônio de nível 7 com 2.450 de ataque e 2.000 de defesa, que só pode ser invocado com a ressurreição de Chakra. Esse monstro é inspirado no Sudarshana Chakra, que é uma arma semelhante a um disco usada pelo deus Hindu Vishnu. E o crânio embutido no meio desse monstro é provavelmente da mulher da magia de ritual desse monstro. Isso pode ser apoiado por uma das palavras significadas de Chakra, que na tradição metafísica hindu e outros sistemas de crença, são partes do corpo humano que são centros de forças vitais ou energia vital. A mulher na arte referida da carta de ritual pode ter sido oferecida como sacrifício para invocar esse monstro. Agora uma carta que eu vi muito na minha infância foi a Tartaruga Caranguejo, que é um monstro aqua de nível 8 com 2.550 de ataque e 2.500 de defesa. Ele só pode ser invocado por ritual com o juramento da Tartaruga. Esse foi o primeiro monstro ritual do tipo aqua do jogo. Agora o primeiro ritual do jogo foi o Dokuro Rider, que é um monstro zumbi de nível 6 com 1.900 de ataque e 1.850 de defesa. E você pode invocar esse card por invocação ritual com a ressurreição do Dokuro Rider. Dokuro é a palavra japonesa para caveira. No OCG, seu nome é Skull Rider, que é uma possível homenagem ao Skullman de Shotari Shinomori, responsável pela série Skamihiden Super Sentai. Também poderia ser uma homenagem ao anti-herói motoqueiro fantasma da Marvel. E a caveira na frente da moto desse monstro se assemelha ao Ryukishin poderoso, mas também se assemelha ao Zera, o manto, que também é um monstro de ritual de nível 8 do tipo demônio com 2.800 de ataque e 2.300 de defesa. Eu já contei a história do guerreiro de Zera que transforma nesse monstro aqui no canal. Assiste-la depois. Mas resumindo, essa carta retrata o guerreiro de Zera, possivelmente caindo em tentação pelos poderes do Ryukishin poderoso e realizando um ritual sombrio para se tornar Zera, o manto. Nosso próximo monstro, que também é um dos primeiros do jogo, é o Espelho do Demônio. Um monstro demônio de nível 6 com 2.100 de ataque e 1.800 de defesa, que pode ser invocado com o ritual do Espelho Bestial. O lançamento do OCG e TCG desse card são separados por quase 13 anos. Sim, esse card foi originalmente impresso no OCG no Premium Pack em dezembro de 1999, e só chegou no TCG em 20 de março de 2012. Outra carta clássica de ritual é Espada Garma, que é um monstro guerreiro de nível 7 com 2.550 de ataque e 2.150 de defesa. Ele pode ser invocado por invocação ritual com juramento da Espada Garma. Nosso próximo monstro é o Besouro de Lança, que é um monstro de nível 8 inseto com 2.450 de ataque e 2.550 de defesa. Ele pode ser invocado com o Pacto do Besouro Javelin. E esse é o único monstro do tipo inseto que é o ritual e o único monstro que tem 2.550 de defesa. Agora a execução da Espada. É um monstro guerreiro de nível 6 com 1.950 de ataque e 1.850 de defesa. Ela pode ser invocada por ritual usando a magia Início da Dança. O Guardião Caveira é um monstro guerreiro de nível 7 com 2.050 de ataque e 2.500 de defesa, que só pode ser invocada por invocação ritual com a oração de Novox. Mais uma carta que mostra uma mulher rezando para monstros de rituais. Aliás, essa mulher também aparece na arte de Benção dos Duendes, que é um card que dá suporte para a invocação ritual de monstros de luz. Agora o Super Leão de Guerra. É um monstro besta de nível 7 com 2.300 de ataque e 100 de defesa, que pode ser invocado por invocação ritual com o ritual do Leão de Guerra. Temos também alguns rituais que apareceram no anime, como o Demônio Mascarado, que é um demônio de nível 8 com 3.200 de ataque e 1.800 de defesa, que pode ser invocado usando a maldição do Demônio Mascarado. Esse monstro foi usado por Lumes e Umbra. E a Baleia Fortaleza é um monstro peixe de nível 7 com 2.350 de ataque e 2.150 de defesa. Essa carta pode ser invocada com o juramento da Baleia Fortaleza. E ela tem uma versão retreinada chamada Baleia Cidadela. E ela foi usada por Mako Tsunami durante seu duelo contra Joe e Willi. E finalmente, o monstro ritual mais poderoso que não tem efeito é o Hambúrguer Faminto, que é um monstro guerreiro de nível 6 com 2.000 de ataque e 1.850 de defesa. Esse monstro pode ser invocado com a grande receita de hambúrguer. Apesar de não ter efeito, quando esse cara entra o campo, seu oponente chora. E esses são os monstros rituais sem efeitos do jogo. Comente aí qual você queria que tivesse novos suportes ou versões retreinadas. Comente também se você quer ver das outras invocações. E se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum lançamento. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.